Nós somos um time frouxo, sabe? Porque tô cansado de chegar aos 40, 42, 43, 44 e a gente não sustentar resultado. Nós somos frouxos. Nós temos que pedir desculpas pra vocês que estão aqui trabalhando até esse horário, pedir desculpas ao nosso torcedor que vem aqui, faz uma festa maravilhosa hoje com a volta da bateria, com tudo pra gente alegrar eles, mas nós somos frouxos, não existe. Não existe, eu não sei quantas vezes nós criamos, nós organizamos, nós batemos de frente contra um time que tá no G4, somos superior e a gente não consegue sustentar resultado mais uma vez. Então, infelizmente esse momento que nós estamos passando nós não temos personalidade nesse momento pra vestir o uniforme do operário e sustentar resultado. É uma vergonha. Eu me coloco junto nisso. Eu, todos os atletas, todo esse elenco já teve oportunidade mais de mil vezes.